Quem é que não conhece a famosa feijoada do Bolinha, né Zé? Famosíssima! Só que, pra você que não conhece a história do Bolinha, a gente vai contar só um pedacinho, tá? Começou com pizza, né? Começou como pizzaria nos anos 40, 50 e hoje é a casa da feijoada, graças a Deus. Também tradicional em pizza, você pode vir aqui e escolher, tem a promoção 50% vai, 50% nos próximos 7 dias. Tá bom, vai, 50% na pizza, próximos 7 dias, pra quem ainda não conhece, vem conhecer. Então vem correndo e tem promoção pra você que quer fazer de repente uma festa aí pra 10, 15, 20, 30 pessoas na sua casa e quer aproveitar a famosa feijoada do Bolinha. O que que eles vão fazer pra você? Eles vão emprestar o transporte, que é essa panela hermeticamente fechada, pra não derrubar no carro, pra não ficar... Térmica, inclusive. Térmica, e vão emprestar também o serviço, aí você escolhe marrom ou branco, não importa pra quantas pessoas, né? Quantas você quiser fazer em casa, eu tô equipado pra emprestar o material. Quanto você vai cobrar pra emprestar esse material? Nada, grátis. Totalmente grátis, não cobro nenhuma locação por empréstimo do material. A pessoa me deixa uma garantia, um cheque de coção. Tá, ok. Leva o material, depois me traz de volta, leva o seu cheque. Só vai pagar se quebrar alguma peça. Tá certo. Só isso. Claro. E quanto custa a feijoada? A porção de feijoada pra duas pessoas tá R$ 46,90. R$ 46,90. Serve duas pessoas e um pouquinho mais. E um pouquinho mais. Uma festa pra 25 pessoas. Você pode pegar aí 11, 10, 11 feijoadas, você tá servindo. Tranquilamente. Com certeza. Promoção dia dos namorados. Vai trazer a namorada no dia dos namorados. Já pode ligar, já pode fazer a sua reserva. O que que vai acontecer? A garota não paga. Não paga nada? A garota não paga. Pelo amor de Deus, venham só com uma. Não quero confusão. Promoção dia dos namorados aqui no restaurante Bolinha, Avenida Cidade Jardim 53. O telefone é o 3061. 20 e 10. Vem conhecer que você vai adorar. Então, você vai achar o que vai ser mais. Vamos ver. Obrigado.